Repertório Novo do R.S. Sucesso, bonde do Brasil Repertório Novo do R.S. Sucesso, bonde do Brasil Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imagine sua reação Segurando a minha mão Sorriso vai olhar pra mim Depois que eu focar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixa tua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como o cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Deixa tua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como o cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Paredão, Bebapim, Guelagoas Tamo junto Paredão, Pilek, Bojuca É que me fixa de Maragogi DJ Fajuda O Moral de Aliança Eu te amo Muita gente, sabe Já dei prova e forma de porquê Quem olhar pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila não me interessa Sabe porquê que eu não te largo Cê faz gostoso e ainda foi lente condensado Sabe porquê que você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe porquê que eu não te largo Cê faz gostoso e ainda foi lente condensado Sabe porquê que você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar Pede, eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar Pede, eu faço A gente balançando o quarto Eu te amo Muita gente, sabe Já dei prova e forma de porquê Quem olhar pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila não me interessa Sabe porquê que eu não te largo Cê faz gostoso e ainda foi lente condensado Sabe porquê que você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe porquê que eu não te largo Cê faz gostoso e ainda foi lente condensado Sabe porquê que você não me deixa É que eu misturo romance com sapateza Vai me beijar, pede eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar, pede eu faço A gente balançando o quarto Alô, RS, estourou aí DJ Vagner, o moral de aliança E aí, tudo bem? Vi sua foto lá no Facebook Junto dele eu curti, reagi Mas minha reação por dentro foi diferente Confesso que não vou mais suportar Por isso que decidi bloquear Mas quero que você seja feliz Mesmo que seja sem mim Dói, te ver nos laços de outro alguém Queria que fosse o meu neném Mas nada na vida é com mais em te crer Mas eu sei que o mundo dá voltas Quando quiser pode bater na porta Que eu vou estar te esperando Sorrindo pra gente se amar Puxa DJ Vagner, o moral de aliança É a moral brega do Pernambuco Tem que respeitar a empresa, meu filho Confesso que não vou mais suportar Por isso que decidi bloquear Por isso que decidi bloquear Mas quero que você seja feliz Mesmo que seja sem mim Dói, te ver nos laços de outro alguém Queria que fosse o meu neném Mas nada na vida é com mais em te crer Mas eu sei que o mundo dá voltas Quando quiser pode bater na porta Que eu vou estar te esperando Sorrindo pra gente se amar Exclusivo Luiz Henrique Divulgações É o RS É o RS Paredão Pilek Vamos junto Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem fala com sede Eu acho que já deu pra entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou enfeite do dedo A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando Um simples passageiro Estranho Estranho Você me beija, minha boca estranha Seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija, minha boca estranha Seu carinho parece que arranha Seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você DJ Wagner O moral de aliança O R.S. papá A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados 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 E parecemos namorados A aliança virou enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando Um simples passageiro Estranho 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 Você me beija, minha boca estranha Seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Estranho Você me beija, minha boca estranha Estranho 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 Você me beija, minha boca estranha Seu carinho parece canha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Onde eu desconheci você Repertório novo do RS Seguro, seguro, seguro Sou do tipo que não fala porque é muito melhor fazer Se duvidar eu mostro pra você E além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba quando eu terminar novinha Novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Paredão Paredão Pileque Paredão Peppa Pig Alagoas Estamos juntos Cuida! Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Sou do tipo que não fala porque é muito melhor fazer Se duvidar eu mostro pra você Que além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba quando eu terminar novinha Novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Meu parceiro bebê um som Com uma boa de porto carro Com o joão do meu filho Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Apaixonando os corações É o RS papá Quer ser minha namorada Dividir um sonho novo De aliança e de monjadas Vou te perguntar de novo Quer ser minha namorada De rolé pela cidade Vou no beijo de pipoca Lendo a perceção da tarde Eu tenho sonhos e Em todos os meus planos tenho você Algo mudou em mim Depois daquele beijo que me deu Me sinto adolescente Quando você chega mais perto de mim Nunca me senti assim E vou até o fim E aí Põe a sua mão na minha Acho que dessa vez é pra valer Já pensou no dia de chuvinha Nós dois dormindo de conchinha Só falta você me responder Põe a sua mão na minha Acho que dessa vez é pra valer Já pensou no dia de chuvinha Já pensou no dia de chuvinha Nós dois dormindo de conchinha Só falta você me responder Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Quer ser minha namorada Dividir um sonho novo De aliança e de mãos dadas Vou te perguntar de novo Quer ser minha namorada De rolé pela cidade Quando um beijo de pipoca Vendo a perceção da tarde Eu tenho sonhos e Em todos os meus planos tem você Algo mudou em mim Depois daquele beijo que me deu Me sinto adolescente Quando você chega mais perto de mim Nunca me senti assim E vou até o fim Foi a sua mão na minha Acho que dessa vez é pra valer Já pensou no dia de chuvinha Nós dois dormindo de conchinha Só falta você me responder Põe a sua mão na minha Acho que dessa vez é pra valer Já pensou no dia de chuvinha Nós dois dormindo de conchinha Só falta você me responder Quer ser minha namorada Tenho que respeitar o repertório novo do RS, meu filho Ela só quer encontrar o coração partido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Primeira nossa vida dá mais sabor Diz aí, vai! Eu tenho um abraço pra te dar Se quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não prometer nada Não tem sentido te dar casa comida e roupa lavada Se faltar amor E se faltar amor Canta aí Vamos fazer o juramento Jura dentro, dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou Pra tudo tá feito Aqui não tem assinatura Juntar a gente, sei lá com beijo Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral RS ao vivo em Portugal Tamo junto, hein! Eu tenho um abraço pra te dar Se quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não prometer nada Não tem sentido te dar casa comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Se faltar amor E se faltar amor Vamos fazer o juramento, dedinho Vamos fazer o juramento, dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou Pra tudo tá feito Aqui não tem assinatura A gente será com beijo Hoje é só na Santa Doze, Rando Frito DJ Wagner O Moral de Aliança Meu orgulho caiu Quando eu subi o alvo Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando, botando e arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade do querosene Vou fechando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco apagar E quando cê não volta Eu tô largando as taças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou fechando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco apagar E quando cê não volta Eu tô largando as taças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A maldade de você Bebida não aremiza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Exclusivo Luiz Henrique divulgações Meu orgulho cair quando sumiu o alvo Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o rodão de arrastar O chifre no asfalto, tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende, de novo eu fechando esse bar Tá folgando a saudade no querosene Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risco a faca Enquanto cê não volta, tô largando as traças Maldito o sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risco a faca Enquanto cê não volta, tô largando as traças Maldito o sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh Tava pra que você devida não animizar Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh Na falta de você devida não animizar Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral RS Produções e Aventos Tem que respeitar essa empresa, meu filho Louco pra te amar Chego pro jantar E apesar do amor Ver você chorar O paz no sofá Sem motivo algum Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vai Que já não dava mais Como não Sem separação De onde é o trovão Que aguncia quando a chuva vem Hoje que eu saí Sem me despedir Só porque achei Tava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além De amor Pra te dar Mas trouxe flores Se quiser ficar Segundo 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 Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vai Que já não dava mais Vai Como não Sem separação De onde é o trovão Me aguncia quando a chuva vem Hoje que eu saí Sem me despedir Só porque achei Tava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Como as nossas Todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além De amor Pra te dar Mas trouxe flores Se quiser ficar O novo gravações Gravando tudo Com exclusividade Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Essa é pra turma Luiz Henrique Divulgação Como é que foi Viver morando em outro endereço Como é que foi Entrar no nosso quarto E não sentir meu cheiro As coisas Sei que nós tão do mesmo jeito O livro da estante A foto do espelho As roupas Já não tão no mesmo lugar Sinto em te informar Criar um cenário diferente Não vai adiantar Me tirar de casa É fácil, né? Mas tá ruim sem meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro Com a casa Saudade Com tudo Foi fácil, né? Mas fica sozinho Aí como é que é Que tá por tudo No lugar de sempre As coisas As fotos As roupas Da gente Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Como é que foi Me ver morando Em outro endereço E aí? Como é que foi Entrar no nosso quarto E não sentir meu cheiro As coisas Sei que nós tão do mesmo jeito Livro na estante A foto no espelho As roupas Já não tão no mesmo lugar Sinto em te informar Criar um cenário diferente Não vai adiantar Me tirar de casa É fácil, né? Mas tá ruim sem meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro Com a casa Saudade E com tudo Foi fácil, né? Fica sozinho Aí como é que é Que tá por tudo No lugar de sempre Nas coisas Nas fotos Nas roupas Da gente DJ Wagner O Moral de Aliança Pra se apaixonar Tudo que eu queria agora Era ter seu abraço Deitar no teu colo Te prender ao laço Fico na saudade Vivo aqui sozinho Te esperando Tudo que eu queria agora Era provar teu beijo Ter você de volta A matar meu desejo Me vontade louca Juro não estou Aguentando Vem Vem Que a minha casa Não é rica Mas dinheiro E seu abraço Se encaixa com o meu Que a sua vida Não tem graça Sem a minha Vem Que essa saudade Não me deixa viver mais Ficar sofrer Se não tiver ruim demais Não vou deixar você Morando aí sozinha Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Minha cama está vazia Sem você do lado Sem meu beijo A noite Me sinto cansado Não durmo direito Fico triste Só Lamentando Hoje eu acordei de um sonho Lembrando teu sorriso Meu olhar castanho É tudo que eu preciso Vem que eu largo tudo Deixo tudo em mim Te amando Vem Que a minha casa Não é rica Mas dinheiro Que seu abraço Se encaixa com o meu Que a sua vida Não tem graça Sem a minha Vem Que essa saudade Não me deixa viver mais Ficar sofrer Se não tiver ruim demais Não vou deixar você Morando aí sozinha Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Zé gravando tudo Rodolfo Gravações Paredão Pileque Paredão Peppa Pig Tem que respeitar Viu É carga Meu filho Abre o jogo Acabou Pra que esconder Esse falso amor Me confiei Me entreguei Meu coração Logo se machucou Noite do teu lado Eu fico aqui Imaginando Mas quando eu pude cair Nessa farsa De amor Amor E parabéns pra você Me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Cuida aí vai DJ Prado e Carpina William Gravações Tamo junto Meu filho Rodolfo Gravações Dan Resenha Fiquei espetado A Resenha DJ Wagner O Moral de Aliança Abre o jogo Acabou Pra que esconder Esse falso amor Me confiei Me entreguei Meu coração Logo se machucou Hoje do teu lado Eu fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa De amor E parabéns pra você Me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Não confunda não É o melhor brega do Pernambuco É o RS papá Mais uma vez Mais uma vez Ele te feriu É a última vez Que ele vai pôr a mão em você Te machucar Fazer sangrar Te humilhar Fazer chorar Seu coração Não tenha medo Denuncie Deixa ele vem morar comigo Deixa ele vem morar comigo Estou aqui Seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu Vou te beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo Não tenha medo Denuncie Deixa ele vem morar comigo Deixa ele vem morar comigo Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vindo Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vindo Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Tem que respeitar Meu filho RS Produções Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Mais uma vez Ele te feriu É a última vez Que ele vai pôr a mão em você Te machucar Fazer sangrar Te humilhar Fazer chorar Meu coração Não tenha medo Denuncie Deixa ele vem morar comigo Deixa ele vem morar comigo Estou aqui Seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu E onde ele bateu Eu vou beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo Denunciem Deixa ele vem morar comigo Deixa ele vem morar comigo Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vindo Eu vou te defender Meu amor Nunca mais Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vindo Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Exclusividade Deu resenha O auxílio e gravações Vamos juntos Repertório novo BRS Quero sentir de novo O calor do seu porco Colado no meio Aquele beijo safado Que um dia me deu Tanto saudade até do cheiro Aquele perfume Que você usava Tô te capando Tchua-tchua Ficou impregnado Dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar Se eu chora bebendo Alguém avisa ela Que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou Tudo no teu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chora bebendo Alguém avisa ela Que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou Tudo no teu lugar Bora paredão filec Paredão pepa figuei Tem que respeitar viu É carga major DJ Wagner O moral de aliança Quero sentir de novo O calor do seu porco Colado no meio Aquele beijo safado Que um dia me deu Tô com saudade até do cheiro Aquele perfume Que você usava Tô te capando Tchua-tchua Ficou impregnado Dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer mais me ver Canta aí vai! Eu vou beber pra não chorar E se eu chora bebendo Alguém avisa ela Que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou Tudo no teu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chora bebendo Alguém avisa ela Que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou Tudo no teu lugar Luiz Henrique E divulgações, esse sim é moral É o RS papai Ela tentou Usaram a roupa Parecendo atento O mesmo corte do cabelo tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não me cachou O erro dela não é ser você Ela quase ficou De você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu Pra despegar A distância do vaso É te pedir voltar daqui É temático Que tá solteiro Que tá solteiro canta aí Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Ela tentou Ela tentou Usaram a roupa Parecendo atento O mesmo corte do cabelo tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não me encaixou O erro dela não é ser você O erro dela não é ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu Pra despegar A distância do vaso É te pedir voltar daqui E até margem Diz aê Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele É nóis Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Idolos Seguros Seguros Se estime a alma Será que ela também te sinta Às vezes o amor se desfaça Embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho a certeza Se ainda aposta Certeza tenho que possuir Além do que virar teus olhos Além de transpirar seus pós Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Mas ó, é só uma ideia boa É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Pode estar com você, fico bem Posso não ser o amor na sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto paz se você não me ama Posso não ser o amor na sua vida Eu sou o amor na sua cama Ai, 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 ai Eu sou o amor na sua cama Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho a certeza Se ainda aposta Certeza tenho que possuir Além do que virar teus olhos Além de transpirar seus pós Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho E você percorre com a sua boca Mas ó, é só uma ideia boa É só uma ideia boa Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você, fico bem Posso não ser o amor na sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto paz se você não me ama Posso não ser o amor na sua vida Eu sou o amor na sua cama Ai, 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 ai Eu sou o amor na sua cama Quero sentir de novo O calor do seu fogo Colado no meio Aquele beijo safado Que um dia me deu Dando saudade até do cheiro Aquele perfume Que você usava Tô te acabando Tchua-tchua Ficou impregnado Dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela Que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou tudo no teu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela Que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou tudo no teu lugar Bora paredão Bora paredão fileque Paredão pepa piguei Tem que respeitar É que respeitável É carga major Tchua-tchua-tchua Tchua-tchua-tchua Mas o que eu posso fazer Tchua-tchua-tchua-tchua? Hora paredão Alguém avisa a ela que eu estou sofrendo Sobrendo por amar Alguém que já botou tudo no meu lugar Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Tão junto, outro amor de toda essa tantão Mais uma vez ele te feriu É a última vez que ele vai pôr a mão em você Te machucar, fazer sangrar Te humilhar, fazer chorar Seu coração não tenha medo Deu-se Deixa ele, vem morar comigo Deixa ele, vem morar comigo Estou aqui, seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu Vou te beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo Deu-se Deixa ele, vem morar comigo Deixa ele, vem morar comigo Porque eu sou seu anjo Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vindo Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vindo Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Tem que respeitar Meu filho R.S. Produções Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Mais uma vez Ele te feriu É a última vez Que ele vai pôr a mão em você Te machucar Fazer sangrar Te humilhar Fazer chorar Meu coração Não tenha medo Não tenha medo Deu-se Deixa ele, vem morar comigo Deixa ele, vem morar comigo Estou aqui Seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu Eu vou beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo Deu-se Deixa ele, vem morar comigo Deixa ele, vem morar comigo Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vindo Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vindo Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Com exclusividade Então resenha O auxílio e gravações Vamos junto Essa é para os casais que estão decididos Terminar o resto da vida Se já estamos misturando as meias Dividindo um beijo entre dor No meu guarda-se No meu guarda-roupa tem sua gaveta No meu banheiro já tem maquiagem E batom Adoro quando você me abraça assustado Eu sou seu herói Matador de baladas E depois de tudo A gente dá risada Se você já me deu A cópia da chave E o que eu tô pensando Eu acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ver seu bonde E o café Cozando as copas da gente Correndo no quintal Os altos e baixos De todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Pengala e crochê Até o final Eu e você DJ Wagner O Moral de Aliança Se já estamos misturando as meias Dividindo o beijo No meu guarda-roupa tem sua gaveta No meu banheiro já tem maquiagem E batom Adoro quando você me abraça assustado Eu sou seu herói Matador de baladas E depois de tudo A gente dá risada Se você já me deu A cópia da chave E o que eu tô pensando Eu acho que você sabe Quero acordar do seu lado Toda manhã Ver seu bonde E o café Cozando as copas da gente Correndo no quintal Os altos e baixos De todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Pengala e crochê Até o final Eu e você RS Produções e eventos Pressão para a pressão do pé da bunda Segure E o programa Tchau E o futuro Afe事 Things é só